Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Adriano, sou da Zona Leste. Estou começando mais um jogo de Free Fire, partida ranqueada. Para eu tentar subir de nível, né? E essa é a minha trajetória. Quem puder me seguir aí, me segue. Quem puder me dar um like, compartilhar esse vídeo. Acionar o sininho de notificação que é muito importante, galera. Por favor. E eu vou começando uma nova partida aqui. Esse jogo aqui teve atualização. E ficou muito legal, ficou muito bacana. Teve que mudar muitas coisas de sensibilidade, essas coisas. E aí eu vou passando para vocês. Bom, agora eu estou com o mapa aberto. Eu não vou pular onde tem aglomeração de pessoas. Eu vou pular onde tem menos pessoas. E eu posso explorar onde tem mais pessoas. Pois aí já começa a pegar as armas, entendeu? Ó, quer ver? Eu vou pular aqui, ó. Estou pulando aqui, ó. Aqui não tem muita coisa. Tem aqui a minha esquerda. Porém, eu vou tentar ficar onde tem menos, menos casas, menos prédios. Por quê? Porque as pessoas não pulam lá. Tá vendo? As pessoas não pulam aqui. E eu vou ficar aqui. Tentar eu pegar o máximo de armas possíveis. Para começar a explorar os outros lados. É assim que eu faço, galera. Dá um like, compartilha. Começa a me seguir. Tá vendo? Começa a me seguir. Eu faço live todos os dias. Das nove às onze pela NimoTV. O meu nome é Adriano Moschini. Porra, tem uma arma aqui, né? Tá aqui, enfim. Ó, eu peguei uma arma aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. No banheiro. Não tem. Banheiro sujo. Bom, lá embaixo não tem ninguém. Então, tem um campo muito aberto. Já vou pular aqui, ó. Já para tentar pegar alguma coisa, ó. Ó, tem mais uma arma. Já vou dar uma baixada. Vendo. Ó, galera. Vou mostrar para vocês a minha sensibilidade. Como que tá. Ó. Geral 74, Red Hot 63, Mira 2 70, Mira 4 59, Mira AWM 47. O que que é isso? É, ela segura mais capa na cabeça. Se você coloca muito alto, você fica mais ágil. Porém, a capa passa da cabeça, a mira passa da cabeça, né? Então, eu tô assim, eu tô testando, eu tô testando, até agora tá dando certo, e vamos ver. Vamos olhar aqui ao redor. Ó, tem um Jeep ali, só que não vou pegar. Tem as outras casas, vamos explorar as outras casas, vamos ver o que vai dar. Ninguém tá aqui por cima, ó. Ó, pelo menos eu não tô vendo, né? Vamos correr. Vamos passar pelo cercado aqui, ó. Ó, aqui tem um cogumelo, vamos pegar rapidão. E aí, vamos já entrar aqui. Aqui tem uma moto só. Vamos pegar as coisas que se tiver aqui. Ó, aqui tem um colete. Ó, aqui tem uma parada. Galera, eu não sei o que que é isso, velho. É... Esse exatamente, eu não sei pra que que serve. Ó, eu tô ficando perto da linha de... Ó, eu tô ficando perto da linha de... Tem uma coisa que leva. Vamos lá. 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 Bom, aqui não tem nada, só que tem gente lá em cima Com certeza tem gente lá em cima Então, ai meu braço, tá doendo aqui Opa, não tem lugar errado Ó, tá subindo um candango Deixa ele vir Eu já vou deixar ele preparado Deixa ele vir, deixa ele vir Tá vendo, galera? Tá aqui nessa árvore Tá vendo? Tá descendo ali Deixa ele vir Opa, que pariu, velho Desculpa o palavrão, mas morri Eu errei porque Eu deveria ter pegado Acertado na cabeça dele E eu mirei no chão Eu errei O erro foi meu Eu deveria ter acertado na cabeça E a 6 já era Já era Eu ia matar ele facinho Vou jogar mais uma só Galera Galera, quem gostou Compartilha aí Eu vou colocar no vídeo diariamente Tá vendo? Independente do horário Do dia De semana eu vou colocar mais à noite Entendeu? Vou começar a fazer a live A partir do dia 6 Porque eu tava bloqueado Na NimoTV Eu tive um problema lá Com a minha conta Eu não consegui acessar Tudo Deu um problema de erro de senha E a partir do dia 6 Vai estar resolvido E as lives vai ser a partir das 8 e meia A partir das 9, né? 9, 9 e meia, né? Eu vou estar postando vídeos diariamente lá É... No meu canal do YouTube Adriano Guedes No meu canal do YouTube Compartilha Deixe seu like Acione o sininho de notificação Que fica aí embaixo Entendeu? Por favor, divulguem Divulguem Porque esse jogo é fantástico É maravilhoso Entendeu? Obrigado pela... Por vocês assistirem esse vídeo Tá bom? Valeu!